Vem comigo, o recado do telespectador, DDD3399111443. Não mandei há pouco um abraço pro Neymar aqui? Não é pro Neymar, jogador não. É pro outro, meu amigo que é mecânico, é o Homem Ney. Ele falou assim, esse abraço foi pra mim? Ó, eu só tenho amizade com dois Neymar, rapaz. Com você, e com o menino Ney, ué. Sou amigo dele. Eu não fui nesse cruzeiro dele aí, porque era cruzeiro, eu fiquei com medo de cair. É. Aqui, vamos lá. Boa tarde, Nico, sou o Manuel de Patinga e estou ligado no Balan Geral. Você é nota mil, um abraço. Manuel, Onilo, tamo junto, filho. Próxima. Boa tarde, Nico. Minha mãe Leila pediu pra você mandar um abraço para o Éder. Eles foram amigos de escola. O Éder deve ser o Éder Felício, né? É, meu irmão. Esse da foto aí, o meu filho Pietro. Não pode te ver que já dança junto. Ó o Pietro lá. Aí, manda essa foto pra mim aí, ô Bebiano. Ô, eu tenho que cumprimentar a audiência, eu tenho que postar. Manda essa foto com essa mensagem, que eu vou postar essa mensagem da Luísa Freire. Beijo pra ela, beijo pra todos. E um beijo pro meu irmão, Éder Felício. Sargento, tá na reserva hoje. Hoje é só advoga. Hoje ele tá aí, ó, metendo a canetada no juízo. Um homem é bom, filho, pra escrever. Alô, Felício. Ó, capadinha meio aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Angélica do bairro Carapina. Do nosso Carapina, ok? Manda um abraço pras minhas irmãs Lucilene e Fabiana, que moram em Timóteo, no bairro Macuco. Macuco eu conheço demais aí, ó. Participei aí da inauguração da congregação metodista lá em Macuco. Ah, o Lutero tá lá, o pastor Lutero tá lá, morando na região do Macuco. Tenho amigos aí, tá achando o quê? Olá, Nico, boa tarde. Aqui é Lily Deide, do Cachoeira do Vale. Manda um abraço pra minha mãe, Carmelita. E meu irmão Rodrigo, você anota 100 mil. Beijo pra Cachoeira do Vale aí, ó. Que dia que o Valber volta? Só pra saber. Oi, Nico, boa tarde. Eu sou o Rosana de Novo Cruzeiro. Estou ligadinho no seu programa. Sempre estou ligada. Vocês são nota mil. Peço que mande um abraço pro meu esposo Adilson e todos os amigos. Rosana, um beijo pra vocês e todos aí de Novo Cruzeiro. Tem um amigo aí, Rosana. Muitos anos que eu não vejo. Muitos anos. Da época de faculdade de Direito. Boa tarde, eu e minha esposa Andréia. Estamos ligadinhos no seu programa. Sou Elias do bairro Caladinho de Baixo, em Coronel Fabriciano. Elias do Caladinho de Baixo, em Fabri. Viva Fabri! Próxima! Boa tarde, Nico. Abençoado por Deus. Estamos juntos. Estamos ligadinhos aqui em você. Todos são bênçãos do Senhor Jesus. Meu nome é Luiz Carlos. Sou do bairro Betânia, em Patinga. Manda um abraço pra nós, meu queridão. Estamos juntos. Falando isso aqui hoje. Está falando Todos são bênçãos do Senhor Jesus. A moça falou, ô Nico. Aquela música que você dançou com o menino de vó, não sei o quê, não sei o quê. Aquela música é não sei o quê, não sei o quê. Que não sei o quê, o quê. Aqui a música é só de resenha, não é não, Gabigol? Aqui nós brincamos mesmo, filho. Aqui você deixa. É. E o poder de Deus está sobre nós, né? É. Praga alguma nos alcançará. E nem inveja, hein? Nossa, só lugar que tem gente invejou, você vai lá dar. Cruz credo. Hã? Cruz credo. Manda um abraço pra nós, meu queridão Luiz Carlos. É hora por nós aí, Luiz Carlos. Nós estamos juntos. Em breve nós vamos encontrar no bairro Betânia. Olha que moço bonito, que homem. Hã? Que homem. Você está doido? Tem que cortar o cabelo. O Zé não marcou o trem só pra tarde lá. Esqueceu de marcar meu horário. Hã? Ó, Zéinhas, ó. Vou desfazer o contrato com você, hein?